Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Gestores da Secretaria de Estado da Saúde e da Diretoria de Vigilância Epidemiológica estiveram na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para apresentar o panorama da dengue no Estado. Atualmente, Santa Catarina atravessa uma situação de proliferação intensa dos focos de Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, com 156 municípios infestados. A concentração se dá principalmente nas regiões do extremo oeste, oeste e norte catarinense, mas uma disseminação rápida vem sendo verificada no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, com muitos municípios já entrando na condição de médio e alto risco de transmissão. A vinda dos representantes da saúde atendeu um requerimento do deputado Sérgio Guimarães, do Partido União Brasil. Eu bato na tecla que ações mais enérgicas precisam acontecer nos municípios. Como assim, Sérgio? Com os donos dos terrenos. Eu recebo diariamente imagens, fotos de moradores pedindo ajuda, pedindo socorro de terreno com mato alto. Então tu imagina o que tem dentro daquilo ali. Pneu, caco de vidro, garrafa, tudo quanto é porcaria. E não adianta, é um momento que nós temos sim que cuidar do nosso vizinho. Por quê? Porque como os técnicos aqui da DIV e do Estado falaram, esse mosquitinho ele voa até 100 metros, independendo dos casos, muito mais. Então ele vai chegar na tua casa, na minha, com muita tranquilidade e muita facilidade. A gente está vendo um aumento importante do número de casos de dengue nesse ano 2024. Um aumento que quando a gente compara o mesmo período de 2023, aí é mais de 500% de aumento. A gente está vendo uma curva acontecendo de forma mais antecipada. Ou seja, o que a gente viu ano passado nos meses de março, abril, já acontecendo no mês de fevereiro. Então mostra que a gente está tendo uma transmissão importante no Estado. Claro, com esse número de casos já vemos um número de óbitos importante, enfim, óbitos acontecendo. Então acho que isso só coloca a importância de reforçar as ações de prevenção por cada um. E mais uma vez, nós reforçamos a ideia de que é preciso um amplo esforço de toda a sociedade, junto com as secretarias municipais de saúde, a Secretaria do Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, para a gente combater esse mosquito. Mas é preciso também que sejam, de fato, colocados como prioridade. Ou seja, não dá para a gente falar que está com problema porque precisa um agente mais de combate à endemia e vamos esperar dinheiro vir de fora para contratar. Se for preciso, tem que botar recursos suficientes, contratar pessoas, fazer os agentes de endemias percorrer todas as dependências do município, os locais, o esforço conjunto, para que a gente possa, de uma vez por todas, poder ir superando esse momento gravíssimo da alta incidência da dengue em Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovaram um projeto de lei que reconhece como deficiência a surdez total em apenas um dos ouvidos. Atualmente, a legislação estadual considera como deficiência apenas a surdez bilateral, ou seja, nos dois ouvidos. O objetivo é garantir para as pessoas com surdez unilateral total os mesmos direitos concedidos a pessoas com deficiência, como acesso a ações e serviços de saúde, inserção no mercado de trabalho e reserva de vagas em concursos públicos. A proposta de autoria do deputado Altair Silva, do PP, teve como relator o deputado José Milton Schaeffer, também do Partido Progressista. A ideia é trazer luz para esse problema, mas também trazer todo o apoio que a legislação permite para as pessoas com deficiência, porque a deficiência auditiva é muito limitante. Ela cria uma série de barreiras. Então, a ideia é incluí-las na lista das pessoas com deficiência e beneficiar a luz da lei com todos os benefícios que já existem hoje no estado de Santa Catarina e também no país. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também debateu a importância do esporte para as pessoas com deficiência. A reunião teve a participação da secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de Blumenau, Gisele Quiroli. Ela afirmou que atualmente mais de mil para-atletas são atendidos pelo município, com a oferta de treinamento em 14 modalidades diferentes. São ao todo 40 polos descentralizados voltados ao paradesporto instalados em diferentes regiões de Blumenau. Eu tenho certeza que o paradesporto trabalhado na política pública desde a educação infantil é o primeiro passo para autonomia, independência, para que essa criança se torne um jovem universitário, um adulto empreendedor, um adulto servidor público, um adulto prefeito e também um adulto colaborador das empresas no mercado de trabalho. Com certeza o paradesporto é transformador de vida e transforma toda uma sociedade e a gente quer transformar ainda mais Santa Catarina, a cela mais inclusiva. Pelo nosso grau de desenvolvimento econômico, pelo nosso grau de educação, pela infraestrutura do Estado, nós precisamos avançar bem mais. E isso a gente quer espalhar em todos os cantos do Estado, que saia até fora do Estado e a gente agradece muito. A gente sabe que não é apenas uma luta isolada, é um grupo, é um pensamento, é apoio. Enfim, acho que as pessoas com deficiência, elas têm que ter cada vez mais um lugar ao sol, um objetivo. E isso tudo dentro de uma sociedade, há maneiras de a gente incentivar. Está sendo realizado na Assembleia Legislativa o Seminário de Gestão de Esgotamento Sanitário. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 52% dos 295 municípios catarinenses não têm um sistema público de esgotamento sanitário. Outro dado do Ministério das Cidades aponta que apenas 29% da população catarinense conta com atendimento de rede de esgoto. Com o objetivo de buscar soluções efetivas para o esgotamento sanitário em Santa Catarina e para o cumprimento dos prazos previstos no novo marco regulatório do saneamento básico, o evento está reunindo na sede do Parlamento mais de 400 pessoas, entre gestores públicos, agências reguladoras, prestadores de serviços, órgãos de controle e sociedade civil. Saneamento é um tema caro para todos nós. Ele traz implicâncias na área econômica, traz implicações na área social e fortemente na área da saúde. E nós precisamos encontrar saídas. A ausência de esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto, promove problemas de saúde, especialmente problemas através de viroses, bactérias, nematóides, assim por diante. Então, é fundamental a gente entender que garantir tratamento de esgoto é garantir saúde e economizar em saúde pública. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participou de um dos painéis do Seminário de Gestão de Esgotamento Sanitário, junto com representantes da Federação Catarinense dos Municípios e do Governo do Estado. Foram debatidos os maiores desafios para adequar os municípios de Santa Catarina à lei federal que institui um marco regulatório do saneamento básico. Garantir recursos financeiros para a viabilização dos projetos de tratamento de resíduos é um dos maiores obstáculos. O grande desafio vai ser viabilizarmos o projeto dentro dos recursos que o município possui, ou até mesmo dentro dos recursos que a própria União ou o Estado vão disponibilizar para atender a esta demanda. Então, basicamente, o grande desafio pós a discussão e implementação do projeto é a viabilização financeira dos investimentos necessários para isso. Mas o Brasil chegou um momento que precisa fazer esse enfrentamento. Santa Catarina é excelência em vários aspectos, no aspecto produtivo, na qualidade de vida das pessoas, no turismo, na nossa agricultura, a nossa indústria catarinense muito fortalecida também, mas em alguns pontos a gente está estrangulado. E esse sistema de tratamento de esgoto é um dos pontos que nós precisamos fazer um grande enfrentamento rápido para manter essa excelência que é Santa Catarina. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!